Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, essa questão diz para a gente, a massa molecular do composto, e ele dá esse composto para a gente trabalhar. Eu, para falar a verdade, nunca vi esse composto aqui, eu até acredito que tenha sido errado essa questão, e na verdade era para ser um sulfato de sódio aqui, junto com o KOH, que é uma base e um sal. Mas, porém, não vamos duvidar que existe este composto, se este composto existisse, a gente pode também fazer o cálculo da massa molar dele. Como que seria esse cálculo? Olha só, você tem o Na2SO4KOH. Você vai separar os elementos, tá? Então, você vai separar os elementos químicos, você tem sódio, tem o enxofre, tem o oxigênio, você tem o potássio e tem o hidrogênio. Você vai pegar as massas atômicas de cada um desses elementos. Ah, professor, onde que eu pego essas massas atômicas? Você pega numa tabela periódica. Eu vou abrir uma tabela aqui, que eu acho que vai estar um pouco riscada, que a gente utilizou em uma outra aula, mas a gente vai procurar os elementos que a gente precisa, tá? Olha só, a gente tem aqui como elementos o oxigênio, que tem uma massa de 15,999, vou arredondar aqui para 16. Temos a do nitrogênio, eu nem lembro agora se tem nitrogênio lá. Vamos voltar ali na questão para a gente ver, nitrogênio não, tem enxofre, potássio, sódio e hidrogênio, né? Então, vamos voltar para a tabela. Ó, enxofre está aqui, 32, potássio nós temos aqui, 39, hidrogênio é 1, e nós temos mais quem? Enxofre, potássio, hidrogênio, oxigênio e não me lembro. Voltando para a tabela de novo, voltando para o exercício, oxigênio, enxofre, ah, e o sódio, né? Esqueci do sódio. Então, vamos aqui, o Na está aqui, ó, 22,99, que a gente pode arredondar para 23, tá? Vamos voltar para a nossa questão, agora a gente já sabe todas, né? A do sódio é 23, a do enxofre é 32, do oxigênio é 16, a gente está arredondando. A do potássio é 39, a do hidrogênio é 1. A gente vai multiplicar essas massas, como a gente quer fazer o cálculo da massa molecular, todas essas massas são medidas em unidades de medida, tá? Unidade de massa atômica, que é representado por uma letra U, tá? Então, a gente vai multiplicar essas massas em unidades de massa atômica pela quantidade de vezes com que cada um dos átomos aparecem dentro da molécula. Observe que o sódio aparece duas vezes, o enxofre, ele aparece uma única vez, Então, você vai multiplicar por um. O oxigênio aparece quatro vezes aqui, mais uma vez aqui, então ele aparece cinco vezes. O potássio, ele aparece uma única vez. Então, você vai colocar aqui. E o hidrogênio também aparece uma única vez. E aí, você vai multiplicar essas massas. 23 vezes 2 é igual a 46 unidades de massa atômica. 32 vezes 1 é igual a 32 unidades de massa atômica. 16 vezes 5 é igual a 80. 39 vezes 1 vai ser 39 mesmo. E 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Aí, você vai fazer a soma de todas essas massas, tá? Então, vamos somar aqui, ó. Vou colocar aqui para baixo. As duas colunas. 1 mais 9 aqui é 10. Mais 2 é 12. Mais 6 é 18. Sobe 1, desce 8. Aí, a gente tem aqui do outro lado. 3 mais 3, que vai ser 6. Mais 4 aqui, vai ser 10. Mais 8 aqui embaixo, né? Vai ser 18. Mais 1 é 19. Então, vamos dar 198. A gente tem 198 unidades de massa atômica. E isso aqui é o que a gente chama de massa molecular. Ah, professor, mas o que é a massa molecular? É a massa de uma única molécula, tá bom? E é basicamente isso. Ela é medida em unidades de massa atômica e foi calculada. Eu reitero aqui para vocês. Acredito que esse composto não exista. Pode ser até que exista, tá? Eu não conheço. Mas, pela fórmula, pelo jeito que ele está montado aqui, para mim, eles são duas moléculas, tá? Aqui eu tenho um composto Na2SO4 mais o KOH. E aí, por alguma falha, colocaram os dois juntos, esquecendo do maisinho aqui, tá? Bom, mas basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de um exercício de química. Se esse composto existe, essa é a massa molecular dele, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. E tchau, tchau! E tchau, tchau!